Ô Blanco, você não tá emocionado de ver essa imagem ali atrás? Vamos ver se a gente consegue mostrar aí a galera do Bloco F, né? Vibrando muito com a passagem da Verde Rosa. Olha só, que bonita a imagem. Maravilhosa, né? E esse carro, Nabila, olha só, tá na tela da TV em Tempo aí, toda a torcida da Praça 14, sempre aí aguerrida, não desiste nunca, e tá lá porque é campeã do Carnaval do ano passado. Nós trazemos aí desse carro, Nabila, esses dois destaques da frente, que são duas jovens empresários, que são as esposas dos patronos da escola, do Sérgio e do Sandro Marques, né? É a Carla Marques e a Samanta Marques. São os tesouros da coroa, os tesouros da coroa. Falar também que o carro tá belíssimo, né, gente? Lindo e muito fiel às cores, não é isso? As artes em homenagem aos símbolos da escola. Essa primeira alegoria abre alas, né, que traz justamente aí, todo em rosa os seus destaques. Uma mistura legal, a orquestra vem brinda meu carnaval. E alegria, na folia, uma mistura legal, a orquestra vem brinda meu carnaval.